O integrante do grupo de motociclistas Abutres foi preso em Maria Faria, em Paulista Ele é acusado de ter sequestrado um empresário no ano 2000 A polícia está investigando o envolvimento dele na morte de um agente penitenciário, o Charles Souza Santos Aconteceu no mês passado Esse agente foi espancado depois de um evento de motociclistas lá em Afogados da Engazeira, no Sertão Assista aqui O caminhoneiro gaúcho Kleber Alberto Pinto, de 47 anos, integrante do grupo de motociclistas Abutres Foi preso em Maria Faria, em cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio Grande do Norte Onde ele é acusado de ter sequestrado um empresário no ano de 2000 Na época, Kleber e mais dois homens teriam exigido um resgate no valor de 20 mil reais Por esse crime, ele foi condenado a 19 anos de prisão Esses comparsos, eles continuam, eles já foram presos anteriormente Só o Kleber, que por utilizar o problema de saúde, ele estava em prisão domiciliar E aí quando saiu sua condenação, ele passou a situação de foragir Nós identificamos vários endereços do Kleber, tanto em Pernambuco quanto fora do estado Então realmente realizamos várias diligências para poder localizar o Kleber e cumprir esse mandado de prisão Kleber também está sendo investigado na participação do assassinato do agente penitenciário Charles Souza Santos, de 41 anos Charles, que também integrava o grupo Abutres, morreu depois de ser espancado e atingido por um tiro A polícia já comprovou que Kleber aparece nas imagens que mostram o agente penitenciário sendo espancado Esse crime foi em janeiro desse ano, na cidade de Afogados da Engazeira Ele nega a participação, embora de que estava no local Mas agora nós temos um inquérito, a polícia tem um inquérito aberto em relação a esse óbito do agente penitenciário E aí sim, vai verificar se foi homicídio, se não, quem participou, quem é o autor Aquele tudo realmente vai ficar a cargo do pessoal do Afogados da Engazeira Obrigado 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 Obrigado